Pokémon, cadê o campeonato do Pokémon, Sky? Cadê? Cadê o campeonato do Pokémon, Sky? Sky, o campeonato do Pokémon... Relaxa! Oxi, calma! Vai ter o campeonato do Pokémon sim! Vai ter! Não sei quando, mas vai ter. Não, não é sério que agora, galera, é sério. Vai ter sim o campeonato do Pokémon. Eu só vou esperar acabar esse final do ano em janeiro. Não tá muito longe, galera. Não tá muito longe janeiro, né? Então em janeiro... Jaleiro. Em janeiro, nós começamos o campeonato do Pokémon. Prometo pra vocês, de coração. Beleza? Mas enfim, cheio de conversa que eu tava com saudade desse jogo. E finalmente, Pokémon! Nossa, que saudade! E assim, galera, é uma série diferente do Pokémon que eu quero trazer, que vai ser que eu quero pegar o top rank no Pokémon. Porque quando você joga, né, você ganha elo. E com elo você sobe. Hoje, nós começamos aqui o trembão. Hoje. Vamos ver como que vai ser. Eu montei um time bem básico. Não sei se tá tão bom esse meu time aqui, mas foi que foi vindo na cabeça, fui pegando algumas coisas que estavam no meta. E saiu isso. Deixa eu até mostrar aí pra vocês. Então, tem um Muck, a Lola. Tem o Salamence com o Dragon Z, o poder Z nesse caso. Nós temos um Marock, a Lola, porque tá muito forte o Marock, a Lola. Nós temos, lógico, o Tapu Cocô. Porque, né? Tem o Politério, que esse Pokémon é horrível, mas sempre tá no meta. Esse Pokémon é... Nossa, eu odeio esse Pokémon. Mas eu amo mesmo. E tem o Alakazam Mega. Ok. Esse tá sendo o nosso time no momento. Talvez eu altere, talvez não, talvez sim, não sei. Mas chega de conversa e bora pro jogo, porque é o que interessa, né? Então bora pro jogo aqui, que nós temos que ganhar algum zelo nesse trem aqui, beleza? Ok, ó. Ó. Já o time do cara ali, já não... Da moleque, já não tá tão bom, não sei. Tá terrível, né? Eu acho que eu vou perder. Eu tenho que pensar o que ela pode atacar primeiro. Eu não sei se eu começo já com a Alakazam. Eu posso cair contra aquele Dark e tomar no Brioco. Então eu vou começar com o Marock. O Marock vai ser uma boa escolha. No meu ponto de vista vai ser uma boa... Eita, hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Tá difícil hoje. Calm, Sky. Vai que vai estar tudo certo. Um Dito. Ok. É... Dito copiou aqui, beleza. Golpe com Ghost. É... Ghost, né? Ghost é fraco com Ghost. Então, né? E taca um golpe Ghost nele. Sabia que esse filho da mãe ia atacar o mesmo golpe. Mano, mas o meu é, né? Mas... Qual é que eu sempre vou dar mais dano? Porque nós é bom, né? Arrebenta a boca do balão e é tudo. Né? Bom, um Pokémon dela é eliminado. Mas vai ser... Mas agora resolve passar tudo aqui na rua. Hum! Ok. Hum... Tá. Não é uma boa ideia eu ficar com o meu Marrock. Se ela tivesse tacado ele antes, ela tinha ganhado. Mas tudo bem. É... Hum... Voador. O que eu posso fazer? Posso tacar também o meu Amapolitédia. Posso tacar... Não, na verdade eu posso tacar isso aqui, né? Porque isso aqui for Mega, ela tá muito ferrada. Não, não é Mega. Ok, não é Mega. É... Então... Então do Rave. Baixar paralisado. Ah, trocou! Beleza! Ok. Trocou. Hum... Eu posso dar um deszimar ela com o poder de fada. Mas é Ground. O Ground eu não tenho mais nada que possa destruir. Ah, na verdade eu tenho sim, rapaz. Tenho sim. Tenho meu Portage. Eu não quero perder meu Tapu Uplo, porque tipo, é água, ele é elétrico e é o único que eu tenho. Nossa, é Mega. Eita. Eita. Eita, nós temos que botar esse Pokémon pra dormir. Nós temos que botar esse Pokémon pra dormir. Botando pra dormir, Fih, nós arrebenta. Ah, trocou de novo, mas você sossega com o Pokémon. Dormiu! Rapaz, caiu! Caiu no truque dos truques dos truques, meu amigo. Agora você... Truques. É. Dormiu, Fih. Nossa, por isso que esse Pokémon aqui é muito bom. Não sei porquê, mas a hipnose desse Pokémon é absurdo. Parece que é mais... Maior que os outros, sim. É um bagulho muito doido. Eu não consigo entender. Ela vai ter que trocar... Se ela trocar de Pokémon, é burrice dela. Porque ela vai trocar um Pokémon que tá dormindo. Tipo, acabou esse Pokémon pra ela. Não tem que ela... Tá, ela realmente não pensa muito nas consequências que ela está fazendo. Mas tudo bem. É óbvio que eu não vou ficar com esse Pokémon aqui. Eu tenho que trocar. Tenho que trocar com um Pokémon meu que tem golpe de fogo. Apesar que não. Apesar que eu posso tacar o Mucky. O Mucky ia acabar com ela. Acho que o Mucky seria uma das melhores escolhas pra mim. Vamos lá. Porque é Poison, Taos e também é Dark e blá, 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 blá. E ele é Tancão. É o Mucky. O Mucky é bolado. O Mucky, ele é boladão. O Mucky é zica. Nós joga aqui um Toxic. Pra ela ficar bolada já aqui. Vamos, fi. Vamos arrebentar isso. Vamos arrebentar. Tem que ir. Ainda vai pegar o Top. Ainda vai pegar os Rank. Não Top 1 porque eu também não tenho o T inteiro pra jogar. Mas nós vai pegar Rank. Nós vai entrar no Rank. Pelo menos no Top 100. Sei lá, alguma coisa assim. Ih, fi. Já ficou intoxicado, maluco. Aquilo negócio é doido mesmo. Doido. Doido. Não é doideira aqui. Vamos dar um substituto. Vai lá, substituto. Pegue, pegue, pegue. Se ele me dar um golpe, eu acho que vai ser super efetivo. Não, não é super efetivo. Ok. Eu realmente achei que ele ia me matar. Mas isso aqui é arriscado o que eu tô fazendo. Tô fazendo uma meia arriscada que nós é doido. Nós é tudo doido. Posso dar, mas ele é Ground. Então não adianta eu dar um Crunch. Então eu vou dar um Gun Choke. Nossa, golpe que dá dano, dá um dano. Meu Deus do céu. Se ele tivesse feito isso antes, eu tinha morrido. Mas isso é o problema. O problema é esse aqui. Ele vai aguentar muito dano. Como ele é um dragão. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui, meu pai? Eu tinha que ir dragão com dragão. Não vai dar certo. Esse aqui também não vai dar certo. Então vamos dar aqui com o nosso Politério. Nosso Politério. Porque ele não vai dar muito dano aí mesmo. Meu Deus, gritou. Vai dar dano sim. Rapaz do céu. Não, não, não gostei. Não gostei. Não, não gostei. Não gostei. Ele vai atacar primeiro de novo. Rapaz, eu perdi o Politédão. O Politédão foi embora, gente. Caraca, mas dois críticos seguida, mano. Qual que é a chance? Mas beleza, ele foi embora. Eu tô achando que ela vai jogar o Garydus. Eu tenho quase certeza disso. Alguma coisa me disse que ela vai jogar... Não, ela não vai jogar o Garydus porque o Garydus tá dormindo. O Garydus é fraco contra o Garydus. É um fogo gold. O Chandler é fraco contra o quê? Desculpem, galera, mas eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Chandler. Ah, fraco contra Dark. Ghost. Hum, tá fraco contra Dark. Então, interessante isso. Interessante. Vamos dar um turno aí pra ele ficar paralisado. O que foi isso? Rapaz do céu. Tem uns golpes aqui que eu não entendo. Esse é um deles. O que acabou de acontecer aqui? Meu Deus. Mas tudo bem. Ok. Ok. Eu realmente não entendi o que acabou de acontecer aqui. Mas nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Não importa que nós estamos ganhando. Nós estamos saindo rumo à vitória. Rapaz do céu. Você não vai segurar eu não. Não vai segurar eu não. Rumo à vitória. Tá paralisado. Toma aqui. Uma mordidinha pra ficar esperto. Não, não ataca, não ataca, não ataca, não ataca, não ataca. Não, não, não. Nossa senhora. Você acha que meu monkey, meu monkey. Se respeita o meu monkey, rapaz. Se respeita o meu monkey. Meu monkey não é qualquer coisa, não. Aqui nós é gol, mano. Aqui nós sabe o que nós estamos fazendo. Paz, só chora. Chora, maluco. Chora, maluco. Que troço doido. Que? Que isso? Pokémon doido. Tá. Eu realmente não sei que Pokémon é esse. Tem uns Pokémon que eu não sei. Porque, tipo assim, eu parei de assistir um pouco Pokémon. Eu tô sem tempo. Eu acabo assistindo uns outros anime. E, tipo, eu tô assistindo pouco o Pokémon. Mas, tem umas coisas que eu não entendo que é isso. Isso aí eu não entendo. Mas, tá na hora do nosso Alakazam estrondar. Mega evolução. Psyche. Nossa. Vai entrar seco nesse Pokémonzinho. Vai, tchau, tchau. Hum, pum. Nossa, vai entrar doido. Ah, ele tinha um negocinho. Então, um. Ele aumentou o Speed. Ele aumentou o Speed. Ele aumentou o Speed. Pra quê, mano? Tchau. Chora pro Alakazam, mano. Alakazam mega. É lindo. Ah. Calma. Eu tenho que usar o golpe Z. Tenho que usar o golpe Z aqui. Move Z. Junk Tweet. Calma lá que aper... Não, morri. Apertou a situação... Cê tá de brincadeira comigo. Nossa. Meu Deus. Vai. Ele é... Ele é reflado. Ele é imune a dragão. Agora que eu lembrei. Meu Deus, mano. Perdi. Caraca. Tá. Eu tenho a chance com o Fire. Eu realmente... Mano, eu tenho que dar super efetivo nesse Tapu. Eu não sei se eu... Se eu ataco o Fire. Fire vai ser o melhor. Ok. Começamos. Caraca, mano. Essa... Mas foi legal. Foi legal. É... Caraca, mano. Cara, que erro... Grotesco que eu fiz. Sacado um golpe dragão. Num fada. Que erro grotesco. Mas tudo bem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like boladão. Pra estar fortalecendo nós aí. E, velho, começamos com derrota. Mas amanhã pode ser vitória. Filosofia agora, né? Não esqueça de clicar aí se você quiser ver algum outro vídeo meu. Vai estar aparecendo tudo aí na tela aí. E se inscreva também. E aquele é braço. Sky é a boneca. Valeu e fui! Muah! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.